Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da CBA referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos ver os resultados, os números, um pouco do histórico e tomar decisões aí, né? Para que todo mundo tome decisões informadas, educadas, é importante conhecer o que está acontecendo e observar os números, ok? Vamos lá, primeiramente veja aqui, vamos fazer a base anual, terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre de 2023. Depois faremos a base trimestral, por fim os 9 meses e alguns indicadores, vamos lá. A margem EBITDA ajustada passou de 14.7 para 2.5, uma perda aqui de 12.3 pontos percentuais. Margem bruta de 14.7% para menos 3.2, variação de menos 18 pontos percentuais e a margem liga de 3.5 para menos 15.5, menos 19 pontos percentuais. Receita líquida de 2.2 bi para 1.8, queda de 17%. Lucro bruto 330 mil para menos 60.5, uma variação aqui de menos 391 mil. Vamos ver o EBITDA ajustado, passou de 331 mil para 46, uma perda aqui, uma queda de 86.1% e o lucro saiu de 78 mil para um prejuízo de 289.3. Então nós observamos que na base anual os resultados infelizmente não foram bons com aumento de custos aqui no 3T23, custos de produção, serviços. Vamos ver então aqui do 2T23 para o 3T23 aqui comparando o trimestre anterior com o trimestre atual. Margem EBITDA ajustado de 4.4% para 2.5, perda de 2 pontos percentuais. Margem bruta de 1.6% para menos 3.2, já que o lucro bruto ficou negativo, então a margem ficou negativa. Uma perda de 4.9 pontos percentuais. Margem líquida de menos 3.6% para menos 15.5, uma perda aqui de 11.9 pontos percentuais. Receita líquida é um ponto positivo, houve ganho de receita, mas infelizmente com aumento de custos acabou aí trazendo números negativos. Receita líquida de 1.6 bi para 1.8, um ganho de 11.9%. Lucro bruto de 27.3 mil para menos 60.5, uma perda aqui de 87.8 mil. EBITDA ajustado de 74 mil para 46, uma perda de 37.8% e o lucro aqui ou prejuízo, no caso o prejuízo saiu de menos 60.6 mil para menos 289.3, um aumento aqui de 228.6 aqui de prejuízo. Vamos observar agora os nove meses aqui, base trimestral também, infelizmente os números não foram bons, apenas um destaque positivo para o ganho de receita, então vamos ver os nove meses. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, isso é muito importante para o vídeo. Obrigado, vamos continuar. 9 meses 2022, janeiro até setembro, contra o mesmo período de 2023. Margem EBITDA ajustado de 22.2% para 3.8, que era de 18.4 pontos percentuais. Margem bruta de 22.5 para 0.5, que era de 22 pontos percentuais e a margem líquida de 14.2% para menos 5.2, que era de 19.4 pontos percentuais. Receita líquida de 6.8 bi para 5.4, que era de 20.7%. Lucro bruto de 1.5 bi para 26.8 mil, que era de 98.3%. EBITDA ajustado de 1.5 bi para 205 mil, que era de 86.5%. E o lucro aqui saiu de 974 mil para um prejuízo de 283 mil, um aumento aqui no prejuízo de 1.2 bi. Já que saiu de um número positivo para um número negativo, houve essa variação aqui de 1.2 bi negativo, ok? Então, aqui nos nove meses também, infelizmente, os números não estão bons, né? Mas é importante observar aí que ela estava com um lucro aqui acumulado de 974 mil nos nove meses de 2022 e o prejuízo aqui, apesar da grande variação negativa, ela saiu de um lucro aqui de 974 mil para um prejuízo aqui de, né, que consegue ser absorvido ali pelo lucro do período anterior, né? As ações, elas perderam bastante valor aí nos últimos dois anos, ou de um ano para cá, esse ano mesmo perdeu bastante valor, vamos ver daqui a pouco. Porém, né, então a gente vê aí, que, ah, mas tá bem negativo, né? Então, ah, mas muitas vezes já está precificado, porque o mercado já começa a se antecipar e este ano o mercado já se antecipou, né? Prevendo aí alguns desafios que a CBA poderia enfrentar, então por isso que a ação já está bem desvalorizada agora, porque o mercado já se antecipou, então muitas vezes os prejuízos aí ou as quedas já estão precificadas, já estão no preço da ação, né? Então, para que a ação volte a subir aí, às vezes nem cai tanto, né, com a variação tão negativa que a gente está vendo agora, porque o mercado já se antecipou. Então, aí a gente fica esperando agora os números melhorarem para que a ação volte a subir. Então, ela pode ficar em manutenção, né, de acordo com os resultados de agora. Se o mercado perceber aí eventos mais favoráveis em relação aos números da empresa, a ação pode começar a subir, né, antes dos resultados serem divulgados, ou se o mercado perceber que há uma deterioração aí que pode piorar, as ações tendem a ficar onde estão ou a cair. Vai depender agora de para onde é que os números vão seguir, né, as projeções do mercado, então é importante ficar de olho nisso agora. A receita líquida aqui nos últimos 12 meses está em 7.4 bi. O lucro ou prejuízo nos últimos 12 meses está 389 mil aqui, ponto 6, né, de prejuízo menos 389 mil de prejuízo acumulado aqui nos últimos 12 meses e a margem líquida está em menos 5.3%, já que nos últimos 12 meses está com prejuízo aqui de menos 389 mil. Já o lucro ou prejuízo por ação, 3T23 ficou em 49 centavos de prejuízo por ação, últimos 9 meses 47 centavos de prejuízo por ação, últimos 12 meses 65 centavos de prejuízo por ação. Valor da ação considerado aqui para os cálculos, 3 reais e 72 centavos, PL últimos 12 meses está negativo em função do prejuízo aqui nos últimos 12 meses. Já o PVP aqui está em 0.46 com valor patrimonial por ação de 8 reais e 3 centavos, isso quer dizer que a ação sendo negociada a 3 e 72, ela está descontada, né, está valendo aí bem menos do que ela vale de acordo com o valor patrimonial por ação, que é de 8 reais e 3 centavos. Então aí nós estaríamos pagando 3 reais e 70 centavos por uma ação que está valendo 8 reais e 3 centavos de acordo com o valor patrimonial, está bem descontada. Então aí pode ser uma oportunidade, né, mas desde que os números voltem a subir, que a receita continue crescendo e que a empresa volte a dar lucro, né, porque muitas vezes uma ação descontada pode não ser uma vantagem se a empresa não der lucro, tá? Então vamos torcer para a CBA, uma empresa incrível, vamos torcer para ela voltar a voltar a dar lucro, muito em breve aí, ok? Número de ações permaneceu o mesmo, 2T23 para o 3T23, valor de mercado 2.2 bi, dividendos nos últimos 12 meses foi de 11.8%, resultado financeiro líquido foi negativo, né, esse é um dos fatores aí que roubaram o lucro da empresa, que impactaram bem negativamente no lucro da empresa, a empresa vem com um prejuízo acumulado aqui de 283 mil, a alavancagem aqui está bem alta, 9.7, né, dívida líquida aqui, 2.9 bi, com EBITDA ajustada, últimos 12 meses, 307 mil, isso dá uma alavancagem bem alta de 9.7 aqui, vamos ver aqui no relatório da empresa, estamos aqui, dívida líquida 2.9 bi, com EBITDA ajustada, últimos 12 meses, 307, 307 aqui, 9.71, então realmente é uma alavancagem bem alta, vamos torcer pelos resultados aí para melhorarem, e o resumão aqui então, para onde é que foi o dinheiro, né, 3T23 aqui, com uma receita líquida de 1.8 bi, que nós observamos aqui, nós tivemos custos aqui, né, de bens e serviços de 1.9 bi, então só aqui o dinheiro já foi embora, né, custos elevadíssimos, aí você adiciona o resultado financeiro líquido aqui negativo, então apenas para entender, né, para onde é que foi toda essa receita aqui, vamos observar bem brevemente um pouco do histórico da ação aqui, ela começou o ano valendo R$10,90, com base aqui na cotação atual R$3,73, ela está com uma queda de R$7,17 por ação, ou menos 65.8%, já observando aqui um ano atrás estava sendo cotada a R$12,74, com base na cotação atual, isso aqui vale uma queda de R$9,01 aqui por ação, ou menos 70.7%, vamos ver o gráfico também, aqui no começo do ano, R$2023, R$10,90, ela subiu aqui um pouquinho, janeiro, e muitas ações de crescimento de queda aqui passaram a cair, porém, muitas ações subiram aqui a partir do mês 4, na expectativa aí, né, da redução, da queda da taxa de juros Selic, mas infelizmente a CBA não foi uma delas, com base aí em resultados, né, o mercado bem atento aos resultados da empresa, vamos ver um pouco mais além aqui, em 2022, ela teve uma máxima aqui, bateu lá os R$20,00, passou dos R$20,00, né, excelente, porém, ela voltou a cair, né, corrigiu aqui no IPA, ela estava nos R$11,00, R$11,12, R$11,25 ali, passou um tempo aqui, depois dessa alta, passou um tempo aqui nessa faixa, começo do ano agora, 2023, e com base em resultados e projeções já do mercado aqui, ela passou a cair, né, projeções que se concretizaram aí, e a empresa infelizmente não está conseguindo aí ter um bom ano, mas vamos torcer para que isso se reverta, ok? É isso que eu tenho para falar em relação a CBA, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, desejo muita boa sorte para você e até a próxima.